Ela é catarinense, só que há anos mora em Toronto, no Canadá. Artista e estilista, ela aposta numa moda preocupada com o presente e também com o futuro, considerando que materiais recicláveis podem ser aliados ao mundo fashion. Eu tô falando de Babi Steinberg, que já está aqui comigo. Olá, seja bem-vinda. É Baby, né? Baby Steinberg. Desculpa aí, mas enfim, agora a gente já corrige, né? De que forma a moda pode ser reciclável? Como assim? Eu comecei a trabalhar com os materiais reciclados, com a mudança toda e tantas coisas que são jogadas fora, como arte, fazendo pinturas e esculturas. E um dia teve uma exposição e eu pensei, por que não fazer uma exposição e chocar um pouco a plateia com vestidos, com roupas. E aí começou, nós compramos muitas roupas todos os dias e descartamos, não? Não usa pra um evento, não usa pra outro dia. Então, eu só pensei que podia, então, fazer roupas com esses materiais que eu tinha reciclado e escolhido. E comecei a pensar que cada vez que eu fazia uma fantasia, uma roupa, se eu sofisticasse um pouquinho mais, esse vestido poderia ser usado pra sair. E que materiais são esses, baby? Materiais recicláveis. E outra, né? As pessoas que compram uma roupa nesse estilo, não sei se já estão no mercado esse tipo de roupas. Não são. Não estão no mercado para todas as pessoas. Normalmente, eu trabalho com pessoas que compram para shows, pessoas que trabalham na arte, filme, na indústria do entretenimento. Mas o futuro é que ela venha a ser, estar em lojas, algo no estilo, sim? Penso que sempre vai ser uma coisa mais custom made, sabe? E a pessoa, de que forma ela pode colaborar também? Porque já existem malhas, até a gente já mostrou uma vez aqui no programa, feitas com garrafas PET. É uma forma de reciclar, de estar ajudando, colaborando com o meio ambiente. Seria mais ou menos essa a proposta. Mas a minha proposta é um pouco mais detalhada e mais minuciosa. Eu pego o produto bruto mesmo e dou produto bruto, eu transformo num vestido. Que materiais são, exatamente? Filtros de café, dá um vestido muito lindo, porque é um tecido, né? E é o filtro mesmo, ele não é depois industrializado? É o filtro que foi descartado, depois que foi descartado, numa empresa que faz café. Eles me dão, eu lavo, seco e faço uma roupa. A gente tem até imagens pra mostrar, gente, o pessoal deve estar curioso. Aí, ó, esse foi o desfile em Toronto? É, esse foi o fechamento da Semana de Moda de Toronto, em 2010. Esse vestido aí foi feito com o quê, Bebe? Esse vestido foi a foto da Semana de Moda lá, que foi feita em flores. E esse? Esse foi o fechamento de um outro desfile, que foi feito de take-out bags, as sacolinhas que se dão nos restaurantes pra levar sua comida embora. Sim. Esse foi feito de restos de cheetahs do Brasil, que uma costureira me deu. E que lindo, gente, realmente super usável, né, pessoal? Esse super... Pode usar numa boa. Vamos mostrar mais imagens? Bom, aí foi o desfile que ela, então, mostrou essa moda, que é uma novidade. Aqui você está ministrando palestras pra estudantes de moda e pessoas da área. Pra quê? Pra que eles, de uma forma, na sua criação, usem a moda de uma forma mais sustentável? Também. E também mostrar que há outras opções, né, que não precisa ser tradicional, que tem outras experiências. E o que se faz lá fora, o que a gente imagina, pode ser viabilizado. E sempre mantendo a questão da consciência ambiental. Bom, eu aproveito que a gente está aqui como estilista, não posso deixar de falar em tendências, né? A gente tem que falar de tendências. O que vai ser a tendência agora pro outono e inverno? Que tanto o nosso programa se comunica com essa área? A tendência nossa agora, por exemplo, seria a do Brasil, a nossa lá no Canadá. A gente já está falando da tendência de verão. Sim, sim. Ainda, né? Mas do inverno seria muita lã, muitos blusões e vestidos de lã, de malha comprida. Uma moda mais confortável este ano. Muitas cores pastéis e claras e também vinho. E o que as pessoas podem aposentar? Que tem no seu guarda-roupa e não, isso não vai mais usar. Pode falar. Eu tenho até medo de falar, porque o que se usa aqui é tão diferente do que se usa lá, que é moderno. Eu, por exemplo, sempre acho que se devia se aposentar as leggings. Mas é uma coisa que é tão confortável que parece que ninguém joga fora. Principalmente aqui no Brasil, né? É verdade, o pessoal usa muito as leggings. E se as pessoas se olhassem no espelho um pouquinho, às vezes antes de sair de casa com as leggings, tiraria e colocaria uma meia bonita, né? Com trabalhado, muitas meias de renda tendência pra esse inverno. Ah, é? Com muito, muito trabalho, meias coloridas, com a impressão de rendada, mais coloridas, né? Muito cinza, muito bordô. E nessa parte ecologicamente correta, o que é a tendência? A tendência, eu acho que é se estudar e se tentar fazer o máximo possível, né? Com esses materiais que nós temos. Eu acredito que o material de garrafa pet não tenha chegado ainda no Canadá. Eu nunca vi, foi a primeira vez que eu vi aqui no Brasil. Olha, que legal. Então, eu gostaria de, até gostaria de trabalhar. Mas é muito pouco por cento que se usa nesse material ainda, né? Então, quer dizer, ainda fazer mais, usar mais garrafas pet, né? Reciclar mais. Reciclar mais. Porque o ideal seria que se usassem garrafa de vidro, né? Pra que se... Ou que o nosso saneamento, que a água seria bem tratada, que não precisássemos comprar água de garrafa, né? E como é que foi a repercussão na hora lá, na semana de moda, quando você desfilou? Porque, querendo ou não, acabou sendo uma coisa inovadora, né? Foi. Foi a primeira vez. E como é que foi a repercussão das pessoas, eu digo assim, até dos próprios críticos de moda, né? A primeira, foi o primeiro desfile da semana toda de moda que foi ovacionado, parece que é essa a palavra, né? Que todo mundo aplaudiu de pé. Olha! E foi um rush, assim, né? Eu saí do desfile, acho que foi legal e tal. Fui pra casa, no dia de manhã, pra abrir um jornal, tava na capa. Abriu o segundo, tava na capa, vou dormir. Acordei de meio dia, estava nos cinco jornais de Toronto. Uau! Que legal! Então, eles calculam que na primeira semana depois do show, mais de três milhões de pessoas no Canadá e Estados Unidos ficaram sabendo, não só porque era a semana de moda, mas porque abrangiu o meio ambiental, né? E as próximas produções daqui pra frente, continuam nessa mesma área, nessa mesma linha? Ou tem mais inovações por aí? Tem inovações. Eu tô fazendo uma coleção masculina agora pra abriu, mas eu não quero parar com esse projeto. Eu quero que quanto mais materiais eu vejo, eu não consigo parar. Toda vez surge um outro material que eu posso fazer uma outra experiência. Gostaria de fazer acessórios que pudessem ser usados e vendidos em grande quantidade. Acessórios também nessa mesma linha? Nessa mesma linha, mas que pudessem ser vendidos em grande quantidade, né? E esses acessórios ecologicamente corretos, seria a utilização de quê? Por exemplo, uma vez a gente trouxe aqui no programa com sementes. As pessoas fazendo com sementes. Seria mais ou menos nesse perfil? Não, não. Seria com o lixo que não é lixo, né? O lixo que pode ser transformado em algo que se transforma, que se recicla, né? Que não é lixo. E que legal. Uma pessoa assim da moda tem que realmente apostar nessa ideia. É isso aí, gente. A gente traz aqui também. E muito bacana também a nossa universidade aqui, a FURB, trazer pra cá pra passar essa ideia adiante. E eu tô muito contente, porque eu sou catarinense, então é a primeira vez que eu venho pro Brasil mostrar meu trabalho e eu venho pra Santa Catarina. Que legal. Olha só, que bacana. Show de bola. Querida, muito obrigada. Parabéns aí pelo seu trabalho, tá?